Vamos inicialmente ver como inserir instruções no computador através do teclado, ou seja, como fazer um programa. Existem várias linguagens com as quais você pode dar instruções a um computador. O COBOL, o FORTRAN, linguagem C, ASSEMBLY. O seu MSX já vem de fábrica com uma linguagem residente, a linguagem BASIC, aquela na qual todos os usuários domésticos costumam se alfabetizar. Você pode encontrar na literatura listagens de programas em BASIC que você eventualmente tem vontade de inserir dentro do seu computador. Como inserir um programa no computador? Como copiar uma listagem, alguma coisa desse tipo? Você deve dar uma sequência de instruções numeradas para que o computador possa saber em que ordem deve entrar no computador. Por exemplo, PRINT. Não se preocupe que o computador esteja escrevendo em minúsculas. Você pode obrigá-lo, por exemplo, a escrever sempre em maiúsculas apertando a tecla CAPS LOCK. A mensagem é colocada entre aspas e nesse momento nós dizemos ao computador o que nós queremos que ele escreva na tela. Fechamos as aspas. A primeira linha de instrução está pronta. Porém, ela ainda não está na memória do computador. Nós devemos apertar a tecla RETURN para que ela seja absorvida pela memória do computador. Digitamos a segunda instrução. Eu quero fazer 20 GOTO 10. Ou seja, repito a instrução 10. Eu posso digitar esse GOTO letra a letra ou eventualmente posso verificar que existe a palavra GOTO já pronta na tecla de função F3. Eu simplesmente pressiono F3 e a palavra inteira já aparece eliminando um grande tempo de digitação. Inserimos também esta linha na memória do computador e um programinha está pronto. Para que ele comece a funcionar, nós devemos digitar RUN, corra, ou seja, comece a executar essa sequência de instruções. O RUN também pode ser digitado letra a letra ou podemos verificar que ele está atribuído a tecla F5. Basta apertar F5 e nesse momento nós vamos o programa rodando. E ele vai ficar rodando indefinidamente porque o computador, como já disse, é um idiota passivo que só obedece literalmente as instruções recebidas. Se eu der a instrução CTRL mais STOP, ele breca e a partir desse momento eu posso listar novamente na tela para verificar se o programa ainda está lá. Ele pode sofrer algumas mudanças eventualmente. Eu posso editar o programa, ou seja, levar o cursor até um ponto qualquer, alterar alguma coisa do programa, alguma mensagem, usando as teclas de INSERT, DELETE, BACKSPACE, as teclas especiais. Não posso esquecer de apertar RETURN após toda a modificação para que o programa seja registrado na memória do computador e novamente posso dar um RUN verificando o programa alterado. Agora, o que acontece se eu desligar o computador? Digamos que eu fui dormir, na manhã seguinte eu ligo novamente meu computador com o programa que estava nele colocado, aparece a mensagem do fabricante, a mensagem do BASIC, eu dou um list e tenho uma desagradável surpresa. Obviamente o programa já não está mais lá porque a memória do MSX é uma memória volátil, é uma memória que não retém informações quando o computador é desligado da rede. Você vai dizer, pô, mas eu passei uma madrugada inteira digitando um programa e eu não quero perdê-lo. O que eu devo fazer? Deixar o computador permanentemente ligado, não ir dormir? Não, a solução é bem simples. A solução, pelo menos mais rápida e mais barata, é transferir o programa da memória do computador para uma fita cassete. Como fazer isso? Nós vamos ver agora como utilizar um gravador cassete para que ele sirva como memória auxiliar do seu MSX. Para transferir um programa da memória do computador para uma fita cassete, teoricamente você poderia usar qualquer tipo de gravador. Porém, é aconselhável que você use gravadores projetados especialmente para transferir dados de computador para uma fita cassete. Para conectar o gravador, você deve, em primeiro lugar, onde estiver escrito DATA CORDER, fazer a ligação da ponta redonda do cabo na conexão DATA CORDER. E no ponto de alimentação 6V do DATA CORDER, você conecta a outra ponta do outro cabo. No gravador, a ligação é um pouco mais complicada. Você tem um cabo aqui com três pontas, uma branca, uma preta e uma vermelha. A ponta vermelha deve ser ligada no MIC, de microfone. A preta, que tem o conector um pouco mais fino, no REM, de controle remoto. E a branca, no earphone. Para alimentar o seu gravador, você pode alimentá-lo com pilhas ou você pode utilizar a saída de 6V para trazer os 6V para o seu gravador aqui e substituir as pilhas. Nesse momento, todas as conexões estão prontas para poder fazer gravação e leitura em fita. Imagine que você tem um programa já funcionando no computador. Por exemplo, este. E você deseja salvar esse programa numa fita cassete. O comando que você deve dar para salvar o programa é C de cassete, save, abre aspas. E aqui você deve dar um nome com no máximo seis letras. Tome muito cuidado que essas seis letras devem ser ou maiúsculas ou minúsculas e isso faz diferença na hora de recuperar o programa lembrar se foi escrito com maiúsculas ou minúsculas. Vamos chamá-lo, por exemplo, de cerco. Você fecha aspas e, cuidado, ainda não digite return. Vamos ver no gravador cassete como nós devemos preparar para isso. Você deve ter uma fita virgem, na qual você vai gravar os dados, inserir a fita no gravador, apertar a tecla simultaneamente, save e load. Antes disso, é conveniente você avançar um pouquinho a fita para evitar aquela parte que não tem a emulsão magnética. A fita não começa a girar enquanto você não digitar return. Assim que você digitar return, a fita começa a girar e o programa começa a ser registrado na fita. Quando a gravação termina, na tela, você vai obter um ok indicando que o programa foi gravado e o computador para automaticamente. Vamos ver como recuperar esse programa agora da fita para a memória do computador. Você deve rebobinar a fita para que ela volte até o começo e apertar load de carga. Num gravador normal seria o play. Qual o comando que devemos dar agora para que esse programa seja passado da fita para o computador? Você deve digitar c de cassete, load, abre aspas e o mesmo nome. Vamos supor que, por engano, você tenha colocado o nome em minúscula. Na hora de apertar return, o computador começa a procurar dentro da fita cassete um programa que se chame circle, mas escrito com letras minúsculas. Depois de um certo tempo, você ouve o barulhinho da fita sendo lida, pelo menos o cabeçalho, e aparece a mensagem skip. Essa mensagem skip significa eu encontrei esse programa, mas ele não estava com o nome certo. Ele mostra, inclusive, skip com letras maiúsculas e uma série de outros programas que eventualmente tenham sido gravados. Você interrompe a leitura, rebobina novamente a fita e novamente aperta o load. Só que agora vamos tentar dar o comando corretamente. Vamos aportar caps locks para garantir as maiúsculas, c load, abre aspas, e agora o nome original tinha sido em letras maiúsculas, você deve recuperar o programa com letras maiúsculas. Nesse momento, o computador começa a procurar na fita um programa chamado circle, mas com letras maiúsculas. Depois de passar aquela primeira fase da fita onde não existe emulsão, começa a entrar um barulho que corresponde ao cabeçalho, ao header da fita, e o computador acaba dizendo found, ou seja, eu encontrei circle. E carrega o programa e dá ok. Obviamente, para verificar se o programa está lá, você dá um list e verifica que o seu programa foi devidamente recuperado. Existem várias maneiras e vários comandos para se gravar um programa em fita, dependendo da natureza do programa. Consequentemente, existem várias maneiras e vários comandos para se recuperar o programa da fita. Quando você grava as suas próprias fitas, você sabe como as gravou, consequentemente, sabe como recuperá-las. Quando essas fitas, porém, são fitas produzidas por terceiros, por exemplo, compradas numa software house, você deve olhar no manual de instruções qual é o comando específico para o qual você deve recuperar o programa da fita. Se você não souber o comando exato, você não vai conseguir ler a fita. Muitas vezes, mesmo sabendo o comando exato, você não consegue ler a fita por alguma desregulagem no gravador. Os tipos de desregulagem mais comuns são sujeira no cabeçote, você deve fazer uma limpeza com álcool metílico ou álcool comum na falta deste, magnetização excessiva do cabeçote, você deve levá-lo num técnico para magnetizá-lo, e o famoso ajuste do azimuth. O que significa esse ajuste do azimuth? A gravação é feita pela cabeça segundo uma certa linha, segundo um certo alinhamento. se o gravador original no qual a fita foi gravada tem um certo ângulo de gravação, e o teu gravador tem um ângulo ligeiramente diferente, a leitura será consideravelmente prejudicada. Como você deve fazer o ajuste de azimuth? Você coloca uma fita qualquer que você não consegue ler no gravador, coloca na posição load, ouve com o monitor ligado o barulho da fita, e nesse parafusinho aqui, nesse buraquinho, você vai girando o parafuso de ajuste do azimuth até a intensidade do som crescer e ficar no máximo. Se o parafuso estiver desregulado, o som fica xoxo, grave. Se o parafuso do azimuth estiver regulado, o som fica agudo e estridente. Essa regulagem é conveniente que não seja feita de maneira muito frequente, mas em 90% dos casos de problema de leitura de fita é normalmente a responsável pela má leitura feita no computador. Para gravadores que tenham difícil acesso ao azimuth, gravadores antiquados ou eventualmente gravadores de conjunto 3 em 1, existe uma interface digital desenvolvida no Brasil que permite interfaciar o computador com o gravador. Como? Você liga essa interface no slot do computador, e substitui o pino do earphone do gravador pelo pino macho da interface. Na interface, por sua vez, existe um pino fêmea no qual você vai colocar o earphone que vai entrar com os dados no computador. Nesse momento, a interface vai permitir um melhor diálogo entre o seu gravador e o seu computador. Como? Filtrando os ruídos, evitando o enfadonho ajuste de azimuth e permitindo monitorar, inclusive nessa luzinha, se a fita contém dados ou não. Enquanto a luz estiver acesa, isso significa que não há dados na fita. Quando ela começa a piscar, isso significa que está havendo uma leitura. Quando o problema não é do gravador, mas é da má qualidade da gravação ou da má qualidade da própria fita, existe um botão aqui que, uma vez apertado, ativa mais ainda o filtro digital existente aqui dentro, permitindo a leitura de dados que, de outra maneira, nunca conseguiriam ser lidos pelo computador. Para maiores detalhes, obviamente, é extremamente conveniente que você leia com cuidado o manual de instruções de maneira a tirar o máximo proveito desse periférico. Existe uma outra maneira para se carregar um software no computador, através de um cartucho. Muita gente, ingenuamente, pensa que um cartucho é uma fita. Na realidade, se você abrir um cartucho, aliás, aconselho a nunca abrir o cartucho, você vai verificar que no interior dele existe um circuito eletrônico bastante sofisticado. Na realidade, ele é uma memória pré-gravada que não apaga. Quando você deve conectar um cartucho no computador, você deve ligá-lo aqui no slot sempre com o computador desligado. Após conectar o cartucho, você liga o computador e, nesse caso particular desse cartucho, ele já entra rodando. Não precisa dar absolutamente nenhum comando para que ele já comece a funcionar. Você vê na tela que existem várias opções trabalhar com o joystick ou trabalhar com o teclado. Nós vamos trabalhar agora com o joystick. Para isso, devemos conectar um joystick no computador. O joystick do MSX tem uma particularidade. Ele tem dois botões de disparo. E, dependendo do software que você está rodando, cada um desses botões vai ter uma função diferente. Obviamente, se você não dispõe de joystick, a maioria do software também dispõe de uma opção para você poder trabalhar com o teclado. Como, por exemplo, nesse caso aqui. Desconectando o cartucho. Primeiro, desligue o computador. Segundo, desconecte o cartucho. E agora vamos colocar um outro cartucho de um outro tipo no computador. Esse, por exemplo, é um software profissional, um redator eletrônico, um processador de texto, que, após ser conectado no computador, ele fica transparente ao usuário. Isso significa o seguinte. O computador não reconhece a existência do cartucho e funciona como um computador ligado absolutamente a nada, até que você dê um comando específico. Esse comando normalmente é call e um nome que muda de software para software. Nesse caso, no redator eletrônico, o nome é redator. Após dar esse call redator, você digita return e o cartucho, nesse momento, passa a ser ativado e você passa a dispor, por exemplo, agora, de um poderoso editor de texto no qual você pode escrever uma carta ou algum trabalho ou alguma coisa nesse sentido. de um poderoso. vamos lá. Obrigado.